Fala minha joia, tudo bem com vocês? Olha só, tá chegando o inverno e chegou a hora de usar aí os acessórios de crochê para compor o look nessa época onde o friozinho é bem gostoso. E um dos acessórios mais usados aí nessa época são os cachecóis, as golas de crochê e de tricô. E hoje eu trago para vocês esse lindo cachecol, todo trabalhado em franjas com coraçõezinhos na ponta, muito fácil de fazer, muito simples, eu tenho certeza que você vai gostar e nós vamos aprender na aula a partir de agora. Então agulha na mão e uma boa aula para todo mundo. Para a confecção desse cachecol, hoje eu vou usar dois novelos do fio Confetti da Círculo. Esse fio é um lançamento, é um dos fios mais lindos da coleção de inverno aí da Círculo. Ele contém 210 metros, é um novelo de 100 gramas, contém um tex de 476 e é um fio 95% acrílico e 5% de viscose. A cor que eu vou usar hoje é a 5875, é esse tom de verde que vem com esses pedacinhos de fios coloridos na trama do fio, que lembra aí um realmente pedacinhos de confete. Vou usar uma agulha para crochê número 4 milímetros, vou precisar de uma tesoura para cortes dos fios e uma agulha de tapeceiro. Hoje eu vou usar a etiqueta dourada da etiquetas Pandiá. Essa etiqueta vai aí valorizar a tua peça e assim mostrar a tua marca para o mundo. Essas etiquetas você compra aqui na descrição do vídeo, através do link que tem o nome NED e Pandiá. Você vai entrar lá e vai fazer a encomenda das tuas etiquetas e vai ter uma equipe lá pronta para te atender. Os fios confetes da Círculo você encontra aí em todos os armarinhos do Brasil e também nas lojas online. Essa agulha de tapeceiro nós vamos usar para a aplicação da etiqueta. Agora que você anotou todos os materiais, vamos começar a nossa aula. Depois de pronto, nosso cachecol ele vai medir de uma franja a outra, aí 28 centímetros e na parte do ponto vai medir 17 centímetros. Se eu medir de leque a leque ele terá 1 metro e 70 centímetros, medindo de franja a franja terá 1 metro e 80 centímetros, porque dependendo de cada ponto aí a franja vai dar mais ou menos 5 a 6 centímetros. Nós vamos começar fazendo o total de 11 elos. Eu vou dar um nozinho inicial do trabalho, esse nozinho eu não conto como uma correntinha. Faço uma, duas, três correntinhas, lacei o fio, venho na primeira correntinha e faço um ponto alto. Na sequência, uma, duas, três correntinhas, lacei o fio, no meio dos dois pontos, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, lacei o fio, dentro do último que eu fiz, um ponto alto e dessa forma nós vamos trabalhar 11 elos. Feito os 11 elos, vai ficar dessa forma. Aqui no final eu vou subir, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Eu vou marcar a oitava correntinha e faço mais três. Uma, duas, três correntinhas. Pego uma laçada, vou contar voltando. Uma, duas, três, na quarta correntinha voltando. Ou seja, na oitava correntinha eu faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Eu volto na oitava e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Laço o fio. Na oitava correntinha novamente. Novamente, um ponto alto e dois pontos altos. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Eu volto na oitava e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar esse coraçãozinho na ponta e eu teço aqui mais oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Lacei o fio, eu venho aqui no primeiro elo voltando, ou seja, o décimo primeiro elo e faço um leque de quatro pontos altos. Um ponto alto, dois, três correntinhas. Um ponto alto e dois. Fizemos aqui o primeiro leque. Terminei o primeiro leque. Eu laço o fio sem correntinha, pulo um elo, vou no próximo e faço mais um leque. Um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, dois, nós temos o segundo leque. Laço o fio sem correntinha, pulo um elo, vou no próximo, um ponto alto, dois pontos altos. Três correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, nós temos mais um leque. Nós vamos distribuir até o final o total de seis leques. Vou pular um elo, faço um leque, pulo mais um elo, faço outro leque, pulo mais um elo e faço um leque no último e volto pra dar sequência com vocês. Cheguei no final, olha só, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis leques. O que eu vou fazer aqui no final desse leque é outra franja de coração igual a essa aqui que nós fizemos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Marquei a oitava, uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, volto na oitava correntinha e faço dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas, volto na oitava, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, dois pontos altos na oitava correntinha. Um, dois. Novamente, uma, duas, três correntinhas, volto na oitava e faço um ponto baixíssimo. Nós já temos aí mais um coração. Na sequência, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Laço o fio, viro o trabalho pro avesso e vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto, dois. Três correntinhas, um ponto alto e dois. Dou uma laçada no fio, sem correntinha, vou no próximo leque e faço leque sobre leque. Um ponto alto, mais um, dois. Três correntinhas, um ponto alto, mais um, dois. E aí, eu vou fazer um leque sobre cada leque até o final da carreira. Trabalhei aí leque sobre leque, ficou dessa forma. No final da carreira, terminei o último leque e eu vou repetir o mesmo processo do começo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Marquei a oitava. Uma, duas, três correntinhas. Peguei uma laçada. Vou na oitava correntinha e faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Três correntinhas. Volto novamente na oitava. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas novamente. Pego a laçada. Na oitava correntinha, um ponto alto e dois pontos altos. Faço novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Volto na oitava. Fecho com um ponto baixíssimo. Fizemos novamente o coração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito correntinhas. Pego uma laçada. Viro o trabalho pro avesso. Já no primeiro leque e faço leque sobre leque. Um ponto alto. Dois. Três correntinhas. Um ponto alto. E dois. Fizemos leque sobre leque. Pego uma laçada. Vou no próximo leque. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Dois. Três correntinhas. Uma, duas, três. E dois pontos altos. Um. E dois. E dessa forma, nós vamos trabalhar novamente leque sobre leque até o final da carreira. Terminei a terceira carreira de leque sobre leque. Cheguei aqui no final. Eu vou repetir o mesmo processo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Marquei a oitava. Uma, duas, três correntinhas. Pego uma laçada. Na oitava correntinha, dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto na oitava. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Pego uma laçada. Na oitava correntinha, um ponto alto. E dois pontos altos. Três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Volto na oitava. Um ponto baixíssimo. Fiz novamente o coração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Viro para o avesso. Pego uma laçada. Leque sobre leque. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pego uma laçada. Um ponto alto. E dois pontos altos. É isso aí, pessoal. Assim não tem mais mistério. É nessa forma, nesse ponto que nós vamos fazer. Indo e voltando carreira após carreira. E nós vamos trabalhar dessa forma por um metro e setenta. Eu vou medir do primeiro leque até o último. Vou trabalhar um metro e setenta. E eu volto para a gente fazer a finalização da franja no começo e da franja no final. Então, a gente segue aí por um metro e setenta. E eu já volto. Olha só, pessoal. Terminamos aí um metro e setenta. Como nós combinamos do cachecol. E também agora nas pontas. Aqui na última carreira. Nós vamos trabalhar esses leques. Também fazendo o coração aí na pontinha. Para que fique com a mesma franja na ponta do cachecol. Então, eu cheguei aqui. Eu vou, terminei o leque. Aqui, olha só. Esse foi o último leque que nós fizemos. Eu vou fazer aqui as oito correntinhas para terminar essa ponta da lateral. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Uma, duas, três correntinhas. Volto na oitava correntinha e faço dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas. Volto na oitava novamente. Um ponto baixíssimo. Do mesmo jeito que a gente veio fazendo até aqui. Tá? Deixa eu voltar certinho aqui. Na oitava correntinha. No mesmo espaço. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Na oitava correntinha, novamente, um ponto alto e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Eu volto novamente na oitava. Faço um ponto baixíssimo. Faço as oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu volto novamente para o avesso. E vou fazer mais uma carreira de leque sobre leque. Sendo que agora, na ponta de cada leque, também nós vamos fazer o coração. Lacei o fio, faço um ponto alto. Dois. Aqui, ao invés de fazer as três correntinhas para separar o leque, eu faço oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Marquei a oitava. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. Volto na oitava. Um ponto alto. E dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Volto três correntinhas. Volto na oitava. E faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. Volto na oitava. Um ponto alto. E dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Volto na oitava novamente. E um ponto baixíssimo. Fizemos aí o coração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito correntinhas. Agora, eu vou aqui, ó. Nos dois pontos altos do leque onde nós começamos, eu pego as duas perninhas do último ponto e faço um ponto baixo. Volto pra base. Um ponto alto. E dois pontos altos. E dois pontos altos aqui, nós fizemos o leque com a mesma franja na ponta do leque. Terminei o leque, eu vou direto partir pro próximo. Uma laçada, vou no próximo leque. Um ponto alto. E dois pontos altos. Ao invés de fazer as três correntinhas, eu faço oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Marquei a oitava. Uma, duas, três correntinhas. Uma laçada. Volto na oitava correntinha. Oitava contando na primeira, tá, gente? E faço um ponto alto. E dois pontos altos. Três correntinhas. Volto na oitava correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na oitava. Dois pontos altos. Um e dois. Três correntinhas. Volto na oitava. E um ponto baixíssimo. Novamente, fizemos o coração na ponta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Venho aqui no ponto do leque. Na cabecinha do ponto. Pego as duas alcinhas do ponto alto. Faço um ponto baixo. E na sequência, dois pontos altos. Um e dois. Nós já temos aqui o segundo leque com a franja na ponta. E nós vamos fazer a mesma coisa no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto leque. E eu volto pra gente encerrar a carreira. Cheguei, então, no último leque. Olha só como ficou a franja também na ponta. E aqui no último leque, eu já fiz a franja. Venho na cabeça do ponto, nas duas alcinhas, um ponto baixo. E aqui eu encerro com dois pontos altos. Aqui na lateral, também, eu vou fazer uma franja pra que a gente possa emendar aqui nesse lado. Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Marquei a oitava. Uma, duas, duas, três. Volto na oitava que eu marquei. Um ponto alto. Dois. Três correntinhas. Eu volto na oitava, onde eu marquei um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Dois pontos altos. Um e dois. Três correntinhas. Eu volto novamente na oitava. Um ponto baixíssimo. E faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, olha, onde eu comecei a outra franja, no começo da carreira, na carreira de leque anterior, eu fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o fio e vou arrematar. E aí, olha só como ficou. Também na lateral, uma franja, do mesmo jeito que tem nessa lateral de cá. Eu venho pelo avesso, vou puxar o fio aqui por dentro. Por dentro do ponto, eu vou escondendo. E aqui nós vamos abrir o fio. Todos os arremates eram feitos dessa forma, tá gente? Eu abro o fio aqui no meio, ele tem três cabos. Eu vou abrir só um. Uma parte vai ficar com dois, outra parte vai ficar com um. Eu pego qualquer outro fio e aqui eu vou dar dois nozinhos pra arrematar. Um e dois. Não aperta muito porque esse fio, a partir do momento que você abrir, eu vou fazer mais um nó. Ele vai ficar bem frágil, aí não precisa apertar muito. Agora é só cortar. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou nessa parte de cá. Olha só. Nós temos aí a franja em todo o cachecol. O que eu faço agora é no começo, lá na primeira carreira, onde também nós faremos aí a mesma franja. Eu vou observar qual o lado do leque é o direito e qual que é o avesso. Olha só. Esse é o direito. Eu vou prender o fio no elo. Você vai ver que aqui, você vai observar que aqui nós temos os elos, onde nós começamos o cachecol. Eu vou prender o fio no elo aqui, com dois nozinhos. Um e dois. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um leque pulando cada elo. Subo uma, duas, três correntinhas. Lacei o fio, um ponto alto, formando dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Marquei a oitava, faço uma, duas, três, volto na oitava e faço dois pontos altos. Um e dois. Eu vou fazer só o primeiro, depois eu vou guiar vocês pra onde que vocês vão. Uma, duas, três correntinhas. Volto na oitava, ponto baixíssimo. Uma, duas, três, dois pontos altos na oitava correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lacei o fio, perdão, não laço o fio, volto aqui no ponto alto do leque, nas duas alcinhas, um ponto baixo e na sequência dois pontos altos. Um e dois. Nós fizemos aqui o primeiro leque com a franja e agora eu vou seguir fazendo em toda a base. Vou pular um elo, vou no próximo onde tem o primeiro leque do início da carreira, faço o leque com a franja. Pulo um elo, vou no próximo o leque com a franja. Pulo um elo, vou no próximo, assim eu farei em todos eles. Você vai observar aqui onde tem um leque na carreira de base e onde faremos o outro em cima. E eu vou chegar no final pra gente arrematar juntos. Cheguei no final da carreira, fiz também a franja em todos os leques. E aqui pra encerrar a gente vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos na outra ponta. Terminei o leque, subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer aqui o coração da mesma forma. Terminei de fazer a franja, eu venho aqui no começo lá no pezinho do outro e fecho do mesmo jeito com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, vou arrematar e vou voltar aí pra gente botar a etiqueta. Terminei pessoal, a franja também na outra ponta. Agora nós vamos aplicar a etiqueta. Hoje eu vou usar a etiqueta dourada, aí do pessoal da etiqueta expandiar. Como eu sempre falo, é muito importante que vocês coloquem a etiqueta no trabalho de vocês pra identificar aí a tua marca, identificar o teu trabalho pra outras pessoas e divulgar também a tua marca. Se você quiser fazer a encomenda da sua etiqueta, aqui na descrição do vídeo tem um link que você vai entrar lá com um código que tem escrito aí, abre aí NED e Pandiar. Você clica ali, vai estar indicando lá, você vai falar direto com a turma aí da etiqueta expandiar e fazer a tua encomenda. Então eu venho aqui, coloquei já na agulha de tapeceiro um pedaço de fio, eu venho pelo avesso por baixo, coloco o fio, puxei, vou deixar um pedaço de fio lá atrás e volto por cima e lá atrás eu vou fazer dois nozinhos. Vou puxar mais um pouquinho, fiz um nó, mais um segundo nozinho e aqui eu já corto essa sobra de fios, venho novamente pra cá pro direito e vou fazer da mesma forma do outro lado. venho por baixo, coloco o fio, puxei, vou por cima, lá do outro lado, puxei e vou fazer dois nozinhos. Um e dois. São várias opções de etiquetas lá na Pandiar, você escolhe aí a que melhor identifica o teu trabalho e aqui, olha só, como dá uma diferença aí, você colocando a etiqueta no teu trabalho. Então aqui a gente tá pronto, esse lindo cachecol, mais uma peça pensada aí com muito carinho pra você que vai começar a trabalhar peças de inverno, você pode fazer aí com o fio que você quiser seguindo as medidas que eu passei no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa um gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e se fizer, posta com a hashtag FizConed, que eu quero ver o teu trabalho, tá? Que Deus possa abençoar a vida e as mãos de todos vocês. Muito obrigado pela companhia, fica com Deus e até o próximo vídeo.